Tá bom, vamos ao PT. Vocês querem PT, então terão PT. Todo mundo me escrevendo, é por e-mail, é aqui, é em tudo quanto é lugar, até na rua, até na rua, o carinha me parou para dizer, o PT, fale do PT nas circunstâncias atuais. Por que está todo mundo querendo isso? Por conta de que o PT está fazendo aniversário de 40 anos, e no aniversário de 40 anos, há aí três destaques nos jornais. Um, do Tarso Genro, dizendo que o PT se tornou obsoleto e, de certo modo, inútil. Outro, outra entrevista, do Mercadante, dizendo que é preciso autocrítica séria, e que o PT precisa reconhecer erros sem desconsiderar os acertos. Por fim, há também uma manifestação nos jornais, do Haddad, que não é nem de um lado, nem de outro, e simplesmente coloca o carro para andar, atacando o Bolsonaro, e dizendo que o grande parasita é ele próprio, Bolsonaro. O que eu acho disso tudo? Bem, agora aqui, tem que chamar a musa da filosofia, para que a filosofia nos ajude. Só eu não dou conta. O que a filosofia pode dizer? A filosofia pode dizer a seguinte coisa, como ela sempre diz, qual o recado que ela diz? Preste atenção onde é que está o banal, e veja se o banal pode ser desbanalizado. Onde é que está o banal? As três posições já se banalizaram. Nós estamos cansados de ouvir essa história de autocrítica. Nós estamos cansados de ouvir essa história de PT obsoleto. E também nós estamos já cansados de ouvir essa ideia de que a questão não é nem autocrítica, nem absolutamente nada, mas é seguir. Seguir para frente fazendo o ataque ao Bolsonaro. Essas posições estão todas elas banalizadas. Elas estão gastas. Mas, aí é que está. O que está gasto, o que está banalizado, é justamente aí que nós devemos olhar. É justamente onde é o mais mostrável, o mais visível, é que nós devemos olhar. Quando eu digo autocrítica, eu tenho que me lembrar do que era a autocrítica. Quando os partidos de esquerda falavam em autocrítica, houve duas fases em relação a isso. Uma era os antigos partidos comunistas, quando eles falavam em autocrítica. A autocrítica dos partidos comunistas era feita com o revólver na cabeça das pessoas. Faça a autocrítica. Isso era tão verdade que depois, nos anos 80, a palavra autocrítica virou uma piada. As pessoas davam risada quando um partido de esquerda dizia temos que fazer autocrítica. Porque sabias que a autocrítica era, dentro de partidos de esquerda, todos eles com tradição, principalmente os partidos comunistas, todos eles com tradição bastante autoritária. quando eles diziam autocrítica, sabia-se que ali vinha apenas a nova direção do partido. Com autocrítica nenhuma. Era malhar a direção que havia caído e elevar, fazer a apologia do novo secretário-geral, da nova direção. Era, digamos assim, o modelo soviético de partido. Tanto é que uma vez, no Roda Viva, quando o Roberto Freire seguia Moscou antes de seguir o socialismo, quando as coisas começaram a caminhar em Moscou para a abertura política, o Roberto Freire no Roda Viva falou ah, essa esquerda outra aí que não sou eu não fez autocrítica. E aí como ele estava exatamente saindo de uma posição para ir para a outra, mas ainda assim seguindo Moscou, a palavra autocrítica soava completamente uma piada e todo mundo riu dele nesse programa. O tempo passou e as pessoas nem perceberam que autocrítica era uma piada. E de repente elas estavam aí pedindo autocrítica. Partido, partido nenhum que tem o mínimo de capacidade de ser partido faz autocrítica. Isso é uma piada. Partido é um lugar de direção unificada, de verdades, de panfletagens, de propaganda. Os partidos não têm capacidade de fazer autocrítica. se um cara como Lula faz uma autocrítica ou é a piada do tempo dos partidos anteriores ou simplesmente é uma bobagem. Por quê? Porque o que ele pode fazer? Ele vai dizer que ele errou? Ele não vai dizer que ele errou. Se ele disser que ele errou, isso daqui que ele errou vira isso na imprensa. E ele não é um historiador. Ele ainda é alguém que está na jogada. Portanto, ele não vai dar instrumentos e alimento para a oposição. Essa posição, portanto, do mercadante, temos que fazer autocrítica, soa como alguma coisa poeril para não dizer falsa. Partidos não fazem autocrítica. Então, não peçam, porque não vão fazer. Não podem fazer. A posição do Tarso talvez até seja melhor. É uma posição do Tarso. Ou seja, o PT acabou. Vamos para outro partido, vamos fazer outra coisa, ou vamos refundar uma esquerda, vamos criar. É a posição do Tarso. É a posição de muita gente? Sim. É a posição de muita gente. Muita gente saiu do PT e não quer voltar e acha que o PT acabou. Isso não quer dizer que essas pessoas sejam antipetistas. Muito ao contrário. Isso também não quer dizer que essas pessoas vão negar os ganhos que o PT fez para o país. Mas o PT acabou nessa linha do Tarso. Agora, cá entre nós, também é uma posição dura de se levar adiante. Afinal de contas, em termos de estrutura partidária, o PT tem diretórios, tem estrutura, continua sendo um partido querido pela população. Mesmo com o antipetismo vingando. Dessas três, dessas duas posições, sobra a do Haddad. O Haddad parece que no aniversário do PT resolveu ir adiante. Falava, quer saber de uma coisa? Vamos voltar ao trabalho de militância e vamos simplesmente criticar Bolsonaro e dizer que Bolsonaro está errado porque Bolsonaro está errado. é uma posição prática e é uma posição de quem até há pouco tempo era candidato e talvez seja de novo. Talvez seja a posição mais fácil de ser tomada, mas ao mesmo tempo a posição que menos sofre problemas porque afinal de contas se é que vamos adotar a política democrática da democracia burguesa então o que existe é situação e oposição e se o PT está na oposição que se faça oposição e deixe o passado ficar para os historiadores se ele está obsoleto ou se tem que fazer autocrítica é trabalho dos historiadores ou é trabalho dos filósofos é trabalho dos intelectuais não é trabalho de quem quer ser candidato principalmente no caso do Haddad que não é o Lula nesse sentido das três posições parece que em termos políticos volto a dizer em termos políticos volto a dizer em termos políticos o Haddad é o que está mais correto vamos fazer oposição tem que fazer autocrítica nem tem que pensar em PT obsoleto é simplesmente fazer oposição fazer oposição significa o que? dizer onde é que o governo está errando e dizer ao mesmo tempo onde é que está o certo o que o Haddad não definiu ainda e o que ele precisa definir é o certo o que é o certo e aí entramos nós porque nós é que temos a pergunta aqui nesse canal para o Haddad Haddad o que é o certo o certo é um programa de tipo nacional desenvolvimentista que o Ciro defende trocado de nome dado que você não vai adotar esse nome ou há uma outra proposta ou o PT tem de fato uma outra proposta e se tem qual? é bobagem alguém vir aqui e me dizer que Ciro está mais à direita do que o PT isso é bobagem isso é uma bobagem enorme por quê? porque em termos de aliança e em termos de programa tanto Ciro quanto Lula participaram do governo Lula que foi um governo de conciliação então não me venho com esse papo até porque esse papo de mais a esquerda ou menos a esquerda no quadro das esquerdas não é um quadro que você possa mensurar por quê? porque a esquerda e a direita é posição relativa não é absoluta se amanhã ou depois se amanhã ou depois nós tivermos um outro quadro político talvez a esquerda e a direita sejam outras esquerda e direita é posição relativa não é absoluta volto a dizer isso então a cada conjuntura nós temos esquerda e direita agora é claro que isso tem um limite isso tem um limite ninguém pode ser de esquerda dizendo simplesmente que igualdade econômica não importa pobreza não importa liberdade de imprensa não importa aí não dá para ser de esquerda o problema todo portanto do Haddad já que as coisas acabam terminando nele ou começando nele é que ele ainda não distinguiu o seu programa ou a sua participação e a participação do PT diante da participação do Ciro em outras palavras nós não sabemos ainda o que é que se está propondo dentro das esquerdas para poder diferenciá-las nós estamos ainda cada vez mais com uma indistinção das propostas de esquerda então eu aproveito agora e volto a falar no grande fórum de conversação entre as esquerdas para que? para unificar as esquerdas não jamais nem pensar se tem uma pessoa que não gosta de unificar sou eu se tem uma pessoa que não gosta de ceder sou eu se tem uma pessoa que não está neste mundo para agradar e ganhar like sou eu eu vou sempre pelo caminho mais difícil eu vou sempre pelo caminho crítico eu gostaria de ver Haddad e Ciro juntos numa conversação para eles divergirem por quê? porque eu sou uma pessoa inteligente eu não sou o Vila que chama o Ciro para não fazer pergunta nenhuma e ficar lambendo bunda de Ciro e muito menos eu vou lamber bunda de Haddad eu não gosto de bunda de homem não vou lamber bunda eu queria promover uma conversa com esses dois para que eles pudessem divergir e eu pudesse por dinamite neles dois no programa deles dois e fazer a coisa explodir porque só assim gente só com questões pertinentes no sentido de incomodar só no sentido de pôr esses caras na parede é que nós vamos fazer com que eles pensem realmente no Brasil e nós também só assim nós vamos pensar no Brasil enquanto nós ficarmos nesses canaizinhos cada um entrevistando seus amiguinhos e todo mundo abraçando o outro nós não vamos chegar a lugar nenhum a lugar nenhum sempre quando eu intervenho eu intervenho para criticar para botar na parede para encher o saco e para divergir as pessoas não gostam quais? as pessoas menos inteligentes não gostam de divergir elas gostam de união dogmatismo abaixar a cabeça e fazer curriola somos todos amiguinhos aqui somos todos amiguinhos ai o meu time esse é meu time não eu não tenho time eu não tenho time a esquerda não é um time a esquerda é uma grande cosmovisão onde precisa ter divergência eu gostaria de trazer o Haddad e o Ciro para uma conversação como e pôr o canal à disposição deles para eles criarem todo tipo de divergência e eu gostaria de fazer a mediação pondo mais divergência ainda para eles pensarem eu não acredito que a inteligência possa nascer do consenso só os covardes acreditam que precisam de união para pensar não nem em laboratório de pesquisa pelo contrário quando você reúne intelectuais no laboratório de pesquisa a princesa do local se chama divergência bem é isso daqui a pouco eu volto mas eu peço antes de tudo o like de vocês passo o vídeo para frente e aí Obrigado.